Olá pessoal, estamos iniciando mais um vídeo aqui no canal. Sejam todos bem-vindos. Hoje nós vamos falar sobre os bastidores da reportagem investigativa e uma polêmica entrevista que realizei com o jornalista Roberto Cabrini. Lembre-se de curtir e compartilhar com seus amigos, familiares e admiradores. Dito isto, vamos ao nosso vídeo de hoje. Foi a primeira vez que eu estive frente a frente com o grande repórter Roberto Cabrini. Ele é um mito do jornalismo investigativo brasileiro. Descobriu os esconderijos de PC Farias, Georgina de Freitas, fez a última entrevista de Elma Farias, a mulher do PC, e trabalhou numa série de outras matérias polêmicas que lhe renderam alguns títulos, muita fama, mas também muita contrariedade e perseguições. No Piauí, dois anos antes da entrevista que realizei com ele, ele mexeu num vespeiro de proporções gigantescas ao produzir matérias com denúncias envolvendo prefeitos e outras autoridades que os mantinham no poder irregularmente. A entrevista que fiz com ele ocorreu no dia 2 de setembro de 2003. Nela, Cabrini fala sobre a responsabilidade do jornalista, a imparcialidade da notícia e os dissabores que enfrentou no Piauí ao denunciar, com base em entrevistas e depoimentos, um suposto esquema de venda de liminares. Uma de suas frases mais impactantes naquela entrevista foi a seguinte, Entre outras, perguntei a ele como ele tinha descoberto o esconderijo de PC Farias. Cabrini respondeu que foram momentos, dias, meses de muita adrenalina. Em primeiro lugar, eu descobri porque estava fazendo aquilo que provavelmente a polícia não estava fazendo, que era tentar encontrar o Paulo César Farias. A primeira exigência para se achar uma pessoa é procurar. Será que a polícia, naquele momento, estava procurando? Ele questionou. Cabrini falou ainda que não tinha os recursos de que a polícia dispõe. A polícia grampeia telefones, tem acesso a arquivos que o jornalista não pode ter, mas ele tinha a vontade em localizar. Se alguém foge, como é que você acha alguém que foge? O ser humano não é uma ilha, ele se relaciona com outras pessoas, ele precisa da sua base de sustentação. Mais cedo ou mais tarde, quem foge comete erros e volta a procurar pessoas com as quais convivia. Esquemas que no passado utilizou. Observe que Roberto Cabrini deu a dica como localizou PC Farias. Ele fez um mapeamento de todo mundo que se relacionava com ele e por aí foi conseguindo identificar estruturas que ele já tinha usado. Foi determinante, por exemplo, uma estrutura em particular. PC Farias usava um sistema de transporte da Europa em outros tempos, em que não era ainda um fugitivo, de uma empresa chamada Sadal. Essa empresa sempre negava que o estava atendendo naquele momento. No entanto, o jornalista Cabrini percebeu um comportamento diferente. Então, conseguiu pesquisar e saber que PC Farias sempre alugava carros e se servia daquela mencionada empresa para tudo que ele fazia na Europa. Aspas. Eu achei profundamente improvável que ele não estivesse usando aquela mesma empresa naquele momento. De fato, estava. Fecha aspas. E para finalizar, uma breve dica para jovens jornalistas. Seja verdadeiro. Isso pode custar caro, mas já entramos na profissão sabendo. O jornalismo não admite meias-verdades. Ou se fala a verdade por inteiro daquilo que se apurou, ou não se fala nada. Lembre-se que a população está sintonizada, cada vez mais, de forma permanente com os acontecimentos. E existem muitos canais de informação. Mais cedo ou mais tarde, suas veiculações serão analisadas. É fundamental garantir a credibilidade. Eu tenho comigo uma frase de Jorge Orwell, em que ele diz o seguinte. Jornalismo é publicar aquilo que alguém não quer que se publique. Todo o resto é publicidade. Se você gosta de bastidores do jornalismo investigativo, acesse a matéria completa no primeiro link que eu vou deixar aqui nos comentários. E diga o que achou. Lembre-se de verificar sua inscrição e ativar o sino das notificações. Muito obrigado pela sua audiência e vamos adiante. Tony Rodrigues, Além da Notícia.